realizado em frente à Assembleia de Deus aqui em Estância. Seu presidente, também encaminhamos um voto de congratulações ao nosso amigo Ander Cristo Azevedo Santos, do canal do YouTube Cara a Cara com Kiko, pela cobertura do evento transcorrido agora no domingo na Rua do Arame. Estou encaminhando esse voto porque o Ander Cristo realmente fez um brilhante trabalho, acompanhou toda a trajetória do evento e podemos perceber o quanto foi né, por virtude para todos nós, hoje acompanhar no YouTube toda a programação que aconteceu no domingo ali na Rua do Arame.